Oi gente, hoje eu trouxe para vocês uma receita de tortinha salgada que é uma delícia e ainda por cima para melhorar não contém glúten. Para quem não me conhece eu sou a Ibra Pires e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Mas não vamos perder tempo gente, bora para a receita. Eu tenho aqui gente farinha de grão de bico, mas vocês podem substituir por farinha de arroz. Essa farinha é super simples de achar em qualquer casa de produto natural, é bem fácil, só pedir lá que vocês vão conseguir. Tenho aqui o ovo, eu dei uma levemente batida, bati rapidamente, porque nós vamos colocando aos poucos, porque depende do tamanho do ovo, né? Às vezes não precisa usar todo para a quantidade de farinha que a gente está usando. Então vamos lá, eu vou colocar aqui só um pouco, bota metade do ovo e vou misturando aos poucos para nós sentir aqui a textura da massa, para ver se vai precisar. Às vezes a farinha pede até mais umidade e às vezes não, né? Então por isso que a gente vai colocando aos pouquinhos. No caso de pedir mais umidade, a gente não vai colocar mais ovo gente, a gente bota uma gotinha de água, mas aí é bem pouquinho mesmo, só para fazer a liga. Ó, acho que vai dar para colocar o resto do ovo. A gente precisa que essa massa se una, tá gente? Por enquanto aqui ela está só em farelinho. Vamos colocar o restante e vamos continuar mexendo para ver o que a gente vai achar aqui, o resultado que a gente vai achar. Nós vamos ter que colocar a mão na massa agora, para a gente sentir a textura da massa e com certeza é melhor na mão. A gente limpa a colher aqui e seguimos. Se vocês vêm apertando aqui, com certeza vai precisar de mais umidade. Daí a gente vai botar uma gotinha de ar. Agora que a gente já misturou bem o ovo aqui e a farinha, nós vamos entrar com uma gotinha. Eu vou colocar só uma gotinha d'água, gente. E vamos sentindo aqui a textura para nós fazer essa liga. Às vezes o ovo sendo pequeno, ele vai pedir, a farinha vai pedir mais umidade, tá gente? E aí vai ter que ser a olho isso para você sentir a textura da massa, até ela dar a liga. A gente vai colocando até a massa se unir de vez. E aí E aí E aí Ó gente, a gente já chegou no ponto da massa. Ela fica assim meio esfarelenta. Ela até forma a bolinha, ó, mas pode ver que ela cai um pouco. Esse é o ponto que a gente quer. Ela fica meio quebradiça, mas não tem problema. Porque como nós vamos fazer nas forminhas, até pode ser em forminhas grandes também, mas eu vou fazer nessa daqui que é de empadinha, ó. Aí não precisa esticar massa, nada. Vocês pegam só um pedacinho e daí vai apertando. Aperta contra a forminha, até fazer a basezinha aqui. É super simples. Essa massa, ela não contém nem sal e nem açúcar, gente. Porque vocês podem usar qualquer tipo de recheio. Pode ser doce, pode ser salgado. Então é super versátil essa massa aqui. Maravilhosa para ser usada. Ó, vocês aí ajeitam a beiradinha. Tiram o excesso de massa, aperta contra, né? Para não ficar tão grossa e também não pode ficar muito fina para não quebrar, né? E é assim que vai ficar, ó, gente. Uma gracinha. Eu vou fazer outra aqui, gente, para vocês verem bem direitinho como é que faz. Ó, colocou a bolinha ali, vai apertando, né? Para o fundo da forminha e puxando para as laterais, tá vendo? É super simples. Ela vai subindo a bordinha ali, ó. Mas não tem problema porque daí a gente vai tirar o excesso assim, ó. Tá vendo? É super simples. Daí vai fazendo o acabamento aqui. E já vai estar pronto. Agora sim, eu vou terminar de fazer aqui a massa, gente. Em seguidinha a gente volta. Agora que eu já estou com todas as massinhas aqui na forminha, eu vou colocar o recheio. O recheio, como eu sempre digo, é a gosto. Eu tenho aqui linguiçinha calabresa que eu só passei na frigideira com alho e cebola. Que não precisa nem de tempero, porque ela já é temperada, né? Mas vocês podem colocar aí uma imensidão de recheio, né? Porque tem tanta coisa que pode ser colocada. Então fica bem a gosto mesmo. Aí coloca assim, espalha, né? Essa linguiçinha, gente, é tão maravilhosa. Aí coloca em todas. A gente vai fazer uma basezinha pra colocar aqui dentro, pra dar a liga no recheio. Mas também é super simples de fazer. É apenas creme de leite, ovo e tempero. Então assim, nada de muito difícil. Ó, gente, feito isso, agora eu tô aqui já com o nosso creme de leite e um ovo. Vou dar uma batidinha no ovo antes de misturar aqui no nosso creme de leite. Só pra ele desmanchar bem, né? Pra incorporar bem a nossa clara e a nossa gel. Feito isso, já mistura tudo. Já coloca o sal, que a quantidade é a gosto também, né? Mas coloca aí uma pitadinha de sal. Lembrando que a linguiçinha já é bem temperada, a minha aqui no caso, né? Ela é bem temperada, inclusive com pimenta. E eu vou usar também um temperinho que é chimichuí. Vem vários temperos junto, misturado. Então eu vou largar aqui por cima. Pra dar mais um sabor e ficar melhor ainda. E agora é só bater. Bate tudo aqui, gente, até ficar uma cor só. Fica bem misturadinho. E daí já vai estar pronto pra largar em cima das nossas tortinhas. Ó, tá bem lindo. E agora a gente já vai colocar ali em cima. Aqui vai só um pouquinho em cada uma, ó. Vocês vêm colocando a olho mesmo. A hora que ficar aqui na bordinha da nossa tortinha, já pode parar de colocar. E fica uma delícia, gente. Fica muito saboroso. Olha que lindas que elas estão, gente. Agora é só a gente levar pro forno. 15 minutinhos a 200 graus. Mas fiquem de olho, como eu sempre digo, de forno pra forno muda muita coisa. E em seguidinha a gente volta. Olha, gente, que lindo que ficaram as nossas tortinhas feitas com farinha de grão de bico. 15 minutos aqui no meu forno. Mas pra vocês terem certeza aí se tá certo, se tá no ponto certo, gente. Ela fica assim, ó. Sequinho o recheio. Esse creminho aqui que a gente faz com creme de leite e ovo, ele vai ficar assim, ó, sequinho. E esse é o ponto que a gente quer. Ele tá seco, tá a hora de tirar do forno. Maravilhoso, pronto, perfeito pra comer e degustar com a galera. Então não vamos perder tempo, né, gente. Bora experimentar porque eu tenho certeza que tá uma delícia. Vamos pegar aqui um... Ai, eu quero um bem bonitão. Vou pegar esse. Que olhinho. Vamos lá, gente. Eu vou cortar aqui, ó, pra vocês verem por dentro. Olha a maravilha. Bem recheadinho. Olha aqui, ó, a textura. Tá até saindo uma fumacinha. Vamos direto experimentar. Gente, ficou muito bom. Essa farinha de grão de bico, ela lembra, assim, amendoim. Ela tem um aroma e tem um gosto também de amendoim muito saboroso. Com certeza vale a pena vocês fazerem aí. Porque ficou divino e não perde nada pra farinha branca. Então já aproveita, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos. E pra quem não é inscrito, vocês já sabem. Se inscreve pra não perder essas delícias que eu ensino aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou terminar minha tortinha que tá maravilhosa. E a gente se encontra num próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho